Nós já vimos que uma função f de t absolutamente integrável, tipicamente um pulso, tem uma representação em termos de uma integral de Fourier da seguinte forma. f de t é expressa como uma integral que representa uma soma infinita de uma combinação linear de funções harmônicas. Sendo os coeficientes a e b dados por estas expressões. Vamos supor agora que a função f de t, primeiramente, é par. Neste caso, o produto f de t por cosseno de ωt é também uma função par, porque a função cosseno de ωt é uma função par. Isto significa que a de ω pode ser reescrito como 2 sobre π, integral agora de zero até infinito de f de t cosseno de ωt. Agora, b de ω, o que será? Notemos que o integrando aqui é o produto de uma função par por uma função ímpar. de ωt, isto significa que esta integral de menos a mais infinito deve dar zero. ou seja, eu devo ter b de ωt igual a zero. A integral de f de t, então, é simplesmente integral de zero até infinito, a de ωt vezes cosseno de ωt de ωt. Esta é a chamada integral cosseno de Fourier, ou integral de Fourier do tipo cosseno. Suponhamos, agora, que a nossa função f de t é ímpar. Neste caso, nós temos o seguinte. O integrando aqui vai ser o produto de uma função ímpar vezes cosseno de ωt, que é uma função par. O resultado é uma função ímpar, portanto, a integral de menos a mais infinito deve dar zero. Portanto, a de ω deve ser zero. b de ω, agora, é uma integral de uma função ímpar vezes seno de ωt, que é uma função ímpar também. O produto de uma função ímpar com outra é uma função par. Portanto, eu posso substituir este limite aqui por zero e multiplicar toda a integral por 2. Ou seja, b de ω é 2 sobre π integral de zero e integral de zero a infinito de f de t vezes seno de ωt dt. A função f de t então tem a sua representação em termos de uma integral de Fourier da seguinte forma. Integral de zero a infinito então o termo a vale zero e eu tenho somente o termo b de ômega aqui. Esta é a chamada integral seno de Fourier ou integral de Fourier do tipo seno. toda esta discussão aparentemente é trivial mas há uma aplicação prática como nós vamos ver agora. Se nós temos um pulso que é definido somente a partir de t igual a zero como este por exemplo. A pergunta é como fazer a representação da integral de Fourier desta função? uma opção é realizar uma extensão desta função para valores de t negativos que seja que transforme f de t em uma função par tal como mostrado aqui. Apesar dela não fazer parte da definição original da função ela nos permite sem agregar nenhuma informação incorreta definir esta função f de t em termos de uma integral de Fourier e essa integral é uma integral do tipo cosseno de Fourier como nós vimos acima. Ou seja, f de t é dada por uma integral de zero a infinito de a ômega vezes cosseno de ômega t de ômega sendo a ômega dado aqui. Por outro lado, nós poderíamos ter feito também uma extensão ímpar desta função mostrada aqui. isso torna agora a nossa função ímpar então a sua representação em uma integral de Fourier é exatamente a integral seno de Fourier ou seja, a integral de zero é infinito agora com b ômega vezes seno de ômega t de ômega com b de ômega dado por esta expressão que está aqui. Vejamos o seguinte exemplo. Determine as integrais cosseno e seno de Fourier do pulso mostrado nesta figura. Ou seja, f de t é igual a π sobre 2 para t entre zero e π e zero para t maior do que π. Vamos supor inicialmente que f de t é ímpar. Ou seja, nós vamos fazer uma extensão da seguinte forma. Aqui eu tenho π aqui menos π sobre 2 e menos π sobre 2. A função f de t agora pode ser expressa através de uma integral seno de Fourier. Ou seja, f de t é igual à integral de zero a infinito de b de ômega vezes seno de ômega t de ômega. Sendo b de ômega dado pela expressão que nós já deduzimos acima, 2 sobre π integral de zero até infinito de f de t vezes seno de ômega t dt. Calculemos esta integral explicitamente. a nossa função f de t tem o valor π sobre 2 de zero até π. Depois disso ela vale zero. Portanto, eu posso fazer esta integral aqui somente até π. Então, π sobre 2 seno de ômega t dt que é igual simplesmente a menos cosseno de ômega t dividido por ômega avaliado entre zero e π ou seja, isto aqui dá menos 1 sobre ômega cosseno de ômega π menos cosseno de zero que é igual a 1. Vamos agora substituir este valor calculado de b de ômega na expressão para f de t. então f de t é igual a integral de zero a infinito agora para b de ômega eu vou usar esta expressão vou assimilar este sinal aqui dentro então vai ficar 1 sobre ômega vezes 1 menos cosseno de ômega π vezes seno de ômega t de ômega identidades identidades interessantes podem ser obtidas lembrando que f de t é definida como π sobre 2 para t entre zero e π e zero para t maior do que π vamos supor agora que f é uma função par ou seja nós estamos agora fazendo uma extensão de f de t da seguinte forma ou seja eu tenho aqui isso significa que f de t agora pode ser escrita como uma integral de zero até infinito de a de ômega cosseno de ômega t de ômega ou seja uma extensão em termos de uma série cosseno de Fourier o coeficiente a ômega é dado como nós já vimos por 2 sobre π integral de zero a infinito de f de t vezes cosseno de ômega t dt calculando esta integral explicitamente nós temos aqui 2 sobre π vezes a integral agora de zero até π ela vale π sobre 2 neste intervalo vezes cosseno de ômega t dt ou seja isto aqui nos dá seno de ômega t dividido por ômega avaliado entre zero e π que resulta simplesmente em seno de ômega π dividido por ômega substituindo esta expressão para a de ômega na nossa integral de Fourier nós temos f de t igual a integral de zero a infinito de seno de ômega π dividido por ômega vezes cosseno de ômega t de ômega esta é a expressão para a integral cosseno de Fourier de f de t nós podemos obter algumas relações interessantes lembrando que f de t é igual a π sobre 2 para t entre zero e π e zero se t é maior do que π então por exemplo se t é igual a 1 nós temos integral integral de zero a infinito seno de ômega π vezes cosseno de ômega dividido por ômega de ômega é igual a π sobre 2 é interessante notar também o que acontece se t é igual a π se t é igual a π nós não escrevemos aqui mas exatamente em π a função muda de comportamento ela vai de π sobre 2 a zero portanto a integral quando t é igual a é exatamente igual a π vale π sobre 4 então vamos acrescentar isso aqui ou seja é a média entre os dois valores integral de zero a infinito de seno de ômega π vezes cosseno de ômega π dividido por ômega de ômega é igual a π sobre 4